Ô, 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 ômelete, 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 Fuxi. Me diz uma coisa, você confessou que sofreu com julgamentos que precisou encarar durante sua participação no Popstar em 2018. Rabelo, você foi aonde, Rabelo? Foi comprar, ele foi fazer compras. Rabelo, você que acompanha o Popstar. Ah, o Popstar ainda arrebentou, velho. Mas ele confessou que sofreu com julgamentos Que precisou encarar Durante sua participação no Popstar Não, não, não Você entrou em depressão Ficou triste Deixa eu te falar O que acontece com o Popstar Foi um dos maiores desafios da minha vida Deve ser difícil Como é que é o Popstar? O Popstar é o seguinte Você tem 17 talentos que vão lá Atores, geralmente Atores, pra disputar Uma competição, um reality musical De música E ali você chega Pra defender um gênero musical que você escolhe A tua linha Eu fui defender o rock É, não Mas assim Mas ele arrebentar Porque ele Canta pra caramba Canta pra caramba Eu te imagino que foi chamado E tem uma intimidade com a música E faz muito musical Enfim Só que ali é o seguinte, cara Eu tinha Assim, sempre tive Eu toquei violão Gostava de cantar Compor e tudo Mas eu nunca tinha encarado Um reality de música E assim Você chegava ali Naquele palco Ao vivo Você tinha sentado Na tua frente Todas as pessoas Que são teus ídolos Então você tinha Você tinha Cada domingo E era uma pessoa Você tinha o Tim Maia Samuel Rosa Tim Maia? Como é que você é teu Tim Maia? Tim Maia? Tim Maia? Cara louco Isso aí na tua cabeça Ed Mota Não Ed Mota Ed Mota Você tinha o Sidney Magal A gente falou do Tim Maia Aqui Fiquei caindo na cabeça Do Skank Paulo Ricardo Essa galera Elvus Prezi Cazuza Estava todo mundo lá Cazuza Não, mas sério E aí Todo mundo sentado Na tua frente aqui Você entrava ali Eu A minha estreia no programa Foi o seguinte Eu fiquei Eu tinha um produtor musical Que era o Susequinde Marcelo Susequinde E aí ele Ele falou Porra Vamos começar com o YouTube Cara O Susequinde fala assim Porra Começar com o YouTube Vai começar com o YouTube Eu fodei meu irmão Porra Isso tá fuderoso Esse anjo tá bom pra caralho Vai arrebentar lá nessa porra E eu falei Susequinde Sério mesmo Maravilhoso Vai falar com os caras Que tem que fazer essa porra Tem que ser o YouTube Eu fodei Aí eu falei Vou cantar o YouTube E o YouTube Eu fodei Que louco né Porque começa Começa lá no grave Como é que é o YouTube? Ele faz sempre Ele gosta né Ah é Beautiful day Meu irmão Era daqui pra lá né É Beautiful day Beautiful day We were without you É Exatamente We were without you Só que aqui Você faz isso Tá tranquilão Pô essa música é muito difícil Difícil pra caramba Eu só fui entender Aí fiz um ensaio No palco antes No dia anterior No sábado O produtor musical Meu Deus O Torquato virou pra mim E falou assim Pô meu irmão Tu mandou bem no YouTube Hein cara Pô aí eu já fiquei Vamos arrebentar Pô tô mandando bem Foi legal pra caramba Aí meu irmão Dia da gravação Porque o primeiro episódio Era gravado né Oito horas no camarim Esperando pra entrar Assim Vários Aí eu aquecendo Aí quando eu entrei pra gravar A minha música Minha filha na plateia Minha mulher Caramba Não tinha o Bento ainda Não tinha o Bento Tinha o Bento Bento era bebezinho Clarissa tava lá Tava lá Clarissa Clarissa A perna tremia Eu olhava pra cara do jurado Eu falei assim Meu irmão Como é que eu vou controlar Eu imagino Na primeira Olha Tava Acho que tava o Tony Garrido Não Tava o O Sandy Não O Júnior O Júnior O Júnior O Sandy O Júnior tava lá A Sandy não estava Tava só o Júnior É Acho que tava o Benito de Paula Porra Canta pra caramba Acho que era o Benito de Paula Adoro o Benito de Paula Ei meu amigo Charlie É Sidney Magal Não sei se tava nesse ano o segundo Enfim Só tinha a fera Só tinha a fera Só tinha a fera Só ia a fera E Acho que A Preta Gil Acho que tava A Preta Gil tava sempre nesse programa A Preta Gil tava Sempre tava lá É Cara E aí Tava o O Presidente da Da Universal também Da Universal não Da Quem apresentava esse programa Era A Thaís Araújo Thaís Araújo E aí Cara Eu comecei Com vocês Ele é ator Não sei o que Fez Malhação Aí começa a passar um vídeo Teu Aí tu já se emociona Com o vídeo Porque Passa aquele vídeo Cara Pô A tua família Olha a tua filhinha ali Aí tu tá nervoso E aí você entende Porque os produtores falavam Cara Baixa o tom Baixa o tom E eu queria jogar lá em cima Não Chego na nota Normalmente tu vai chegar Não é foda Cara Porque essa porra é difícil Tu vai vir lá Só que a tua laringe Ela sobe E pra cantor Sabe como é que é Fica com a laringe alta E você estrangula Você não consegue chegar É uma cagada E aí eu comecei A música Aí quando eu fui meter Foi lá na casa do cara Eu perdi a nota Eu olhei aquilo ali Falei Meu irmão Acho que foi horrível E aí Não foi tão feio assim Mas na minha cabeça Tinha sido um desastre E aí eu olhei pra cara O jurado E ela assim Quem é esse? O jurado O jurado Assim E eu Meu irmão Tinha uma estrela Que tu ganhava E eu não tava ganhando Aquela estrela E aí eu comecei a cantar Daqui a pouco Assim Em conclusão Ganhei a estrela No final Cara O coração disparado Fiquei em décimo lugar Na segunda apresentação Em décimo primeiro Eu já tava lá Na repescagem Já tava lascado E aí Eu fiquei deprimido Quando eu voltei pra casa Eu falei Gente O que eu tô fazendo aqui Porque eu Caramba O elenco é muito bom Os caras são muito talentosos O que eles falaram No julgamento Pra você Você passou da nota mesmo Não, não Foi legal Eles falam assim Até esse presidente Da Sony Falou assim Mohamed Essa é uma música Muito difícil Porque ela vem do grave E vai pro agudo O Dado Vila Lobos Também tava lá E ele falou Porra Você mandou muito bem Porque é uma música Muito difícil Ela começa num grave Muito grande De repente ela explode Pra um agudo E cara Você foi bem Porque essa música O Bono é O Bono é Fora da curva Então você escolheu Uma pedrada Pra começar E eu não tinha Essa noção Então minhas duas primeiras músicas Foram uma pedrada Que a segunda foi Perfect Do Ed Sheeran E a Perfect Do Ed Sheeran I found a love For me I'll just dive riding Só que Pra caramba Porque o Ed Sheeran Você acha que é fácil Não é fácil É difícil Pra cacete E tocou duas pedradas Logo de cara Entendeu Música romântica Ainda por cima E nesse dia Tava o Samuel Rosa O Samuel Rosa Ficou assim Caraca Maravilhoso Sou fã demais Então assim O Sidney também tava nessa E o Sidney falou Cara eu acho que sou aqui Magal É o Sidney Maravilhoso também E ele Eu cantava E ele tava assim Santa Rosa Madalena Ai minha Santa Rosa Madalena Porra E cara Foi uma desgraça Minhas duas primeiras músicas Que foram Deus o Tenha A Shechel também tava lá Arthur Shechel Pô Lindo demais Parceiraço E Enfim Muito especial Só que eu voltei pra casa Depois desses dois gravados Me sentindo assim Falei Cara o que eu tô fazendo aqui Porque eu olhava A Jennifer Nascimento Olhava todo Samanta Schmutz Todo mundo Cantavam demais Cantavam muito Samanta Juninho Play Cara canta pra caramba Pedrô Pedrô Que dirigiu o filme da Samanta Então É o Pedro Ela canta muito Cara cantam muito E eu falei assim Gente eu comecei a falar assim Aí eu cheguei Eu lembro que eu olhei Meus violões A minha guitarra Falei assim Cara eu vou jogar isso tudo fora Que eu não sei o que eu tô fazendo Eu não tenho que cantar Não sei o que eu me metia a cantar E eu fiquei mal Assim Primeiro assim Eu fiquei Eu tinha um mês Pra gravar os ao vivo E eu falei assim Como é que eu vou gravar ao vivo Eu não tenho coragem De subir naquele palco Eu tava sem coragem Te juro por Deus Eu não tinha coragem De entrar ali Eu lembro que eu falei assim Meu Deus Como é que eu vou desistir do programa Eu pensei Eu falei Como é que eu tenho que Eu tenho que arrumar uma maneira de sair Honrosa né Porque eu fiquei mal Mas Joseph Klember Não contava com Clarissa E o que que a Clarissa Clarissa A Clarissa Não A Clarissa Ela 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 Assim na intimidade de cada Você é um bom ator Você é maravilhoso ator Mas como cantor Que bosta Ela me deu uma chave Que ela falou assim Mohamed Você tá nessa Nessa disputa É uma brincadeira Porque você ama música Tu é bom Mas você foi Você foi selecionado Pra isso aí Você ama Aquilo ali E aí Eu fiquei com isso na cabeça E um belo dia Eu acordei e falei assim Virei uma chave Que eu falei assim Você quer saber Eu não sou Eu não tô ali Pra disputar com ninguém Quem canta melhor E meu erro até ali Tinha sido Querer cantar bem Eu não vou cantar mais bem Que isso Se eu entro pra cantar bem Eu já vou cantar mal E o que eu pensei Eu vou lá fazer o meu show Interpretar É isso Eu vou dar Eu vou dar aquilo Eu vou dar pro público Aquilo que eu posso fazer de melhor Que é a minha verdade Eu vou fazer meu show Liguei pra produtora O Flávio Gonderberg também Que Deus o tenha É Um grande Parceiro também Nessa trajetória Eu falei assim Cara Me arruma uma sala Eu quero uma sala E um pedestal E ele botou uma sala E um pedestal pra mim Eu fui ensaiar Eu desenhei Um mapa do palco Desenhei assim Um mapa do palco Parava a gravação Assim das fitas Vendo E falei Como é que eu vou fazer Meu show E eu ensaiei Fiz uma partitura Cara Entrei convicto Pro ao vivo Cheguei agora Meu irmão Vou fazer o meu show Botei o Inia Pá No ouvido Vamos lá Era exagerado Exagerado É Tá em casa É Tá em casa Tá em casa Aí quando começou a música É Só que quando começou a música Eu não tava escutando Ah não Aí eu assim Ele não pode parar o bagulho Amor da minha vida E eu não tava entendendo nada Falei caramba Aí de repente Eu tiro aquele negócio do ouvido Parece que eu tomei um choque Cara Porque era tudo muito alto Um volume E eu comecei Amor Eu fiquei louco Assim Então assim Eu fiz o negócio Aí eu fui pra cima Da Isa Fui pra cima do jurado Paulo Ricardo E fiquei meio assim Transtornado Porque Mas aquilo ali Eu falei Caramba É isso Eu tenho que Quer saber Tava escondido em você E você não sabia Aí eu falei Caramba Eu vou me divertir Porque isso aqui Na verdade Quando é que eu vou ter A oportunidade De ter Um palco daquele Uma iluminação Daquela Que era sensacional E esse público Um público maravilhoso Todo mundo Cara Entendeu Então assim Aí eu fui Cheguei a final do programa Então assim Foi pra final Foi Foi pra final Foi pra final Então assim Aquilo ali Eu fui pra repescagem Passei da repescagem E fui até a final Eu era o Highlander do programa Quase morria E ficava Então assim Aquilo ali me ensinou Muitas coisas Foi a Jennifer Nascimento Que é um assombro Canta pra caramba Uma cantora de musical De menina canta Menina muito talentosa É fora da curva E tinham vários Muito talentosos ali O público Me escolheu Pra chegar até a final Eu agradeço A galera que votou E foi Mas se eu não chegasse também Eu teria Seria super justo Porque as pessoas Que estavam ali E eram muito boas E o elenco Era muito bom Então eu acho que Botou a galera boa mesmo Conto aí Com carinho E foi Muito importante Pra mim isso Porque aquilo me ensinou Que mais uma vez O que vale É o processo Aquilo ali Me deu uma Eu saí mudado Daquele programa É você viu Que de repente Você tinha que acreditar Mais em você Exatamente De repente você Parou aquela burocracia De blá 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 Que você falou assim Agora eu quero ser eu Quero que você se foda Exatamente Exatamente Eu vou me divertir aqui E tal Você parou de se cobrar Um pouco Você se cobra muito Exato Mas você tem que ir lá Com a tua verdade Rapaz Entendeu E quando você vai Inteiro De verdade Se você errar E errar de verdade Tudo bem Tudo bem É Você não tem que ser perfeito É que nem quando você vai fazer um show Você tem que ser engraçado É aí que você se ferra Aí que dá Pô Cabrinha Ah eu tenho que ser engraçado Você vai com esse peso na cabeça Eu preciso ser engraçado É aí que dá Rapaz Eu tenho que ser engraçado É porque não tem que ser engraçado É porque não tem que ser RICHARD